Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aulinha, eu sou a Adriana Rodrigues e hoje a gente vai fazer três versões de recheio que usam doce de leite, recheios para bolos de festa um vai ser o mousse de doce de leite, brigadeiro de doce de leite e o brigadeiro alpino assim como eu mencionei na aula anterior, assiste com o áudio ligado e assiste até o finalzinho que conforme eu vou fazendo eu vou passando os detalhes para vocês, aula prática rápida sem muita enrolação, mas trazendo todas as informações que são necessárias, tá bom? Vamos começar aqui com o mousse de doce de leite, já coloquei os 400 gramas de doce de leite aqui na minha bacia e vou acrescentar os 200 ml de chantilly gelado segue as informações da embalagem sempre, tá? O chantilly tem que ficar na geladeira pelo menos 12 horas liga a batedeira e bate até chegar no ponto essa batedeira aqui, ó, é uma batedeira de mão, aquela menorzinha que tem e dá super certo se usar a planetária vai dar super certo, se usar a batedeira tradicional vai dar super certo, tá bom? eu coloco no máximo, ela é pequenininha, mas ela é bem rapidinha e vou batendo, eu acelerei aqui o vídeo, mas eu deixei gravando o tempo todo só para conferir o tempo certinho deu três minutinhos e já estava bem firme, olha a firmeza que fica você pode bater e já usar no seu bolo, tá? mas eu vou deixar na geladeira aqui, só para vocês verem, porque daí na geladeira ainda vai firmar mais para vocês verem que podem fazer sem medo, que depois de estar no bolo não vai ter problema então vou fechar aqui com um plastiquinho e vou levar na geladeira duas horinhas e aí eu volto para mostrar para vocês olha só, deixei duas horinhas só como mudou a textura, já ficou bem mais firme então pode fazer sem medo fica firme e vai aguentar no bolo tranquilamente nesse você pode acrescentar grãos, bombons, morango e fica delicioso para o brigadeiro de doce de leite os ingredientes é uma caixinha de leite condensado de 395 gramas 200 gramas de doce de leite e 200 gramas de creme de leite também uma caixinha vou colocar todos esses ingredientes na panela a panela que eu uso aqui para fazer uma medida ela é de 22 centímetros é uma panela simples mas é uma panela grossa que evita o nosso creme de queimar misturei bem os ingredientes e só depois de misturadinho a gente liga o fogo eu uso essa espátula de silicone sempre, porque ela raspa bem tanto no fundo quanto na lateral da panela que ela é mais quadradinha e aí no fogo alto mexendo o tempo todo a gente vai cozinhar até começar a borbulhar não tem um tempo certo de cozimento cada fogão tem uma potência cada leite condensado tem uma textura então a gente tem que cuidar mesmo olhando o ponto depois que ele começa a borbulhar aí sim eu conto cinco minutinhos mas aí vai aparecer no vídeo para vocês aí como fica o resultado tá? então você vai cozinhando e vai observando mesmo como que ele vai ficando e aí e aí e aí Quando chega, então, nessa hora, ó, que começa a borbulhar, eu conto mais cinco minutinhos. Pra ficar no ponto aí de bolo, pra ficar bem firme. Passando cinco minutinhos, ele fica assim, ó, ele já começa a soltar da panela. E se eu pego uma colherada e jogo na parte de cima, ó, faz um morrinho, ele não se mistura rapidamente. Então, esse é o ponto pra recheio de bolo, tá? Se você continuar cozinhando até soltar totalmente da panela, ele vai virar também um docinho de festa, que fica delicioso. Coloquei na travessa, fecho, sempre fecha bem com esse plastiquinho pra evitar de cristalizar essa parte de cima. Se a gente deixa aberto e só com a tampa, vai criar uma crostinha na parte de cima, tá? Deixa esfriar. De um dia pro outro de preferência. E aí fica nessa textura. Olha só como fica firme, firme e cremoso ao mesmo tempo. Firme o suficiente pro bolo ficar inteiro, intacto, até chegar no cliente, até o cliente consumir. E macio o suficiente pra comer, né? Pra cortar o bolo e pra comer. Olha que delícia. Olha o brilho que fica, gente. Eu sou apaixonada nesse recheio. Esse também você pode acrescentar todo tipo de grãos e frutas, bombons, que fica delicioso. Mais um recheio pronto e agora a gente vai preparar o brigadeiro alpino. O alpino também, sem palavras, é delicioso. Os ingredientes são uma caixinha de leite condensado, 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, 200 gramas de chocolate ao leite, 200 gramas de doce de leite e uma colher, que são 10 ml, de aroma de baunilha. Panela, panela grossa, espatulinha de silicone. A gente vai acrescentar todos os ingredientes. Lembrando que nos recheios a gente usa sempre o chocolate e não a cobertura fracionada. Tem que usar o chocolate nobre, porque a cobertura fracionada vai fazer o seu recheio ficar com um aspecto de coalhado. Assim, um aspecto arenoso, poroso. Sem contar que o sabor da gordura vai ficar muito intenso. Então, no recheio, sempre usa o chocolate mesmo. Não precisa trabalhar com temperagem nem nada. É só acrescentar e misturar. Tudo bem misturadinho, a gente vai levar lá no fogo, fogo alto, mexendo o tempo todo. Não pode parar de mexer. Mesmo ponto do outro, a gente vai cozinhar até começar a borbulhar. Depois que começou a borbulhar, eu conto mais cinco minutinhos. Os recheios que são a base de chocolate, pega o ponto mais rapidinho. Então, fica de olho. Começou a borbulhar, contou cinco minutinhos, vai chegar naquele ponto. Começa a soltar da panela e faz aquele morrinho quando a gente joga, né? Uma colheradinha na parte de cima. Vou mostrar aqui no vídeo de novo o ponto certinho pra vocês. É muito fácil, tá? Ressaltando, eu não uso manteiga em nenhum dos meus recheios, nem brigadeiros. A gente usa o creme de leite, então, já tem o teor de gordura suficiente. Se você quiser colocar uma colher de manteiga, pode colocar, não tem problema, tá? Mas não tem necessidade. Eu fiz aqui com o chocolate ao leite, mas você também pode usar o chocolate meio amargo ou o blend, que é a misturinha, e os três opções vão ficar deliciosas. Chegou aqui nesse ponto, ó, começou a borbulhar. Então, só nessa hora que eu dou uma olhadinha no relógio pra conferir, cuidar aí mais ou menos cinco minutinhos. Mas mesmo assim, não precisa contar exatamente os minutinhos, porque chega naquele ponto que faz aquele morrinho, né? Depois, quando você já fez várias vezes, você fica acostumado. Então, você vai no automático, tá? Mas as primeiras vezes, cuida bastante pra chegar no ponto, pra não ter dor de cabeça depois, né? Porque não tem nada pior do que a gente fazer um bolo e daí, na hora de confeitar, aquele recheio fica vazando. É uma dor de cabeça, né, gente? Então, cuida certinho sempre esse ponto. Olha como ele começa a soltar nas laterais da panela. E você já vê que já tá ficando mais firme, né? A gente vai vendo e vai percebendo. A confeitaria, no geral, é assim, a percepção, né? As primeiras vezes, a gente vai com aquele medo e depois que a gente pega o jeito, você percebe. Opa, aqui não, cozinha um pouco mais, ficou ruim. Cozinha um pouco menos, ficou muito mole. E aí, você vai pegando aí, bem certinho, as manhas, né, que a gente fala. Mas não tem segredo, tá, gente? Faz como eu falei. Depois de começar a borbulhar mais ou menos cinco minutinhos, desprendeu aí nas laterais da panela, colocou uma colherada e não se misturou, já é o ponto. Fica muito cremoso esse recheio e firme, delicioso. Tá gostando da aulinha, gente? Se você assistiu até aqui, agradeço. Pra aprender, sempre tem que assistir totalmente. Mesmo quando parece chato, tem umas partes aí que a gente fica falando e tagarelando, né? Mas é pro bem de vocês. Chegou no ponto aqui, olha só como tava soltando nas laterais da panela. Fez aquele morrinho quando a gente joga na parte de cima. Desligo o fogo, mexo mais um pouquinho aí, porque a panela ainda tá super quente. E aí, vou colocar na minha travessa com o plastiquinho de novo na parte de cima, pra não cristalizar, não esqueça. E aí, fecho com a tampinha e deixo esfriar fora da geladeira, pra ver a textura exata que vai ficar. Pode esfriar na geladeira também, se você preferir. Mas eu prefiro deixar fora da geladeira pra saber exatamente a textura que esse recheio vai estar quando o bolo ficar em temperatura ambiente, né? A pessoa vai receber, tem o transporte, tem o horário da festa que esse bolo vai ficar fora da geladeira. Então, a gente tem que saber que esse recheio vai manter firme fora da geladeira também. E olha que textura linda que fica. O brilho, o sabor é delicioso. Qual dos três foi o seu favorito? Eu, honestamente, difícil de escolher, mas o que eu mais gosto é o mousse de doce de leite, que fica mais suave, é delicioso. Se fizer uma camada de bolo com o brigadeiro de doce de leite e uma com mousse, fica simplesmente perfeito. Eu prefiro com a massa branca, mas também com a massa de chocolate. E o alpino também é delicioso. Então, olha, é difícil escolher. Mas comenta aqui embaixo qual dos três é a sua versão favorita e se você já conheceu esse sabor e se você vende bem aí, tá? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!